O curso do Saber Direito te mostra as controvérsias do crime militar, o que o Código Penal Militar determina em seu artigo 9º, os agentes militares, as relações dos crimes com os civis e muito mais. As aulas são apresentadas pelo promotor de justiça militar, Adriano Alves Marreiros. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria, Crítica e Prática. Ao longo dessa semana, nós vamos tratar de crime militar, controvérsias, um tema em que nós vamos analisar várias questões controvertidas sobre crime militar. Nós vamos falar realmente sobre todo o artigo 9º do CPM, mas nós não vamos nos ater a isso. Nós vamos efetivamente trazer aqui casos práticos, fictícios ou reais, em que vamos analisar as controvérsias existentes desse direito tão desconhecido que é o direito penal militar. Nosso objetivo é que, ao final, você possa formar sua própria opinião sobre esses assuntos, concordando ou discordando de nós. O título dessa primeira aula é Militar e Militar em Atividades. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução ao direito penal militar, especificamente ao conceito de crime militar, para nós entendermos melhor a lógica desse direito e podermos, assim, compreender as controvérsias na sua essência. Para falarmos sobre isso, teremos que falar, primeiro, da índole do direito penal militar. O direito penal militar tem certas nuances que não são semelhantes às do direito penal comum. Sempre que nós abordamos o direito penal militar, ou qualquer direito, nós temos que falar justamente na dignidade da pessoa humana e precisamos falar no princípio da igualdade. Agora, se nós formos ver em nossa Constituição, há certas diferenças no tratamento que é dado ao militar, em função da hierarquia e da disciplina. E o que seria essa hierarquia e essa disciplina? Constantemente, se repete que hierarquia e disciplina são as bases constitucionais das forças armadas. Mas isso parece aquele mantra que as pessoas repetem, repetem, às vezes, e não se concebe bem o que isso significa. Não é simplesmente uma maneira de oprimir o militar. Isso tem um objetivo. Vamos ver, primeiro, o que é hierarquia e o que é disciplina. Isso aí está escrito em lei. O Estatuto dos Militares, Lei nº 1880, diz que a hierarquia e a disciplina são a base institucional das forças armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. E especifica que a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das forças armadas. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridades. E dispõe também que a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular. Quer dizer, a hierarquia é justamente essa questão da gradação de nível na autoridade. E a disciplina é a obediência, a acatação das normas e das ordens. Uma coisa que é muito importante que se diga, que muitas vezes se esquece, é que em qualquer situação o militar está sob hierarquia e disciplina. O próprio parágrafo terceiro desse artigo que nós citamos dispõe que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Se nós formos lá até o século XVIII e estudarmos aquelas declarações que ficaram famosas nos nossos livros de teoria geral do Estado, nós vamos ver que na Declaração do Bom Povo da Virgínia já se falava da questão do militar. Por que o militar estaria sobre essa hierarquia e disciplina? O que significa essa hierarquia e disciplina? Por que ela é tão importante para todo mundo e não só para o militar? Por um motivo simples. Lá, na Declaração do Bom Povo da Virgínia, já dizia isso. O militar deve estar sob estrita subordinação e governado pelo poder civil. Por quê? Como garantia para o cidadão. E o que significa essa garantia para o cidadão? Significa que a tropa armada vai estar sob controle. Ela não vai estar sendo usada para oprimir, para oprimir a população, para abusar dessa situação de ser uma tropa armada. E eu indago, isso daí é uma coisa que só acontece em outros países, só acontece em tempo de guerra? Tem que responder que não. Lá na Bahia mesmo, nós somos, sou promotor de justiça militar em Salvador, em 2012, pouco antes do carnaval, houve uma greve na PM. E uma certa data, a Avenida Paralela, que é uma das principais de Salvador, ela foi parada com pessoas de arma na mão e foi divulgado que essas pessoas seriam militares grevistas. E essa restrição à greve, inclusive, existe. E é um abuso as pessoas de arma na mão estarem fechando uma avenida. Isso simboliza uma grande quebra da hierarquia e disciplina. E mostra que essa quebra da hierarquia e disciplina afeta a sociedade, não afeta só o ambiente militar. E nós podemos ver também, se nós formos em cada uma das constituições da República Federativa do Brasil, só não, do Brasil, nós vamos ver que sempre houve menção à hierarquia e à disciplina. Na Constituição do Império, se falava que a força militar é essencialmente obediente e que uma ordenança especial regulará tal, tal, tal e a disciplina. Se nós formos na Constituição de 1891, a primeira da República, nós veremos também a menção no artigo 14. A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos, hierarquia e disciplina, novamente. Se nós formos na Constituição de 1934, nós veremos que as forças armadas são instituições nacionais permanentes e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos, hierarquia e disciplina, novamente. Na de 1937, a mesma coisa, disciplina hierárquica e fiel obediência à autoridade, hierarquia e disciplina. A partir da Constituição de 1946, já se passou a utilizar expressamente as palavras hierarquia e disciplina, como aconteceu no artigo 176 dessa Constituição. E se nós formos ver na Constituição de 1967, também na Emenda Constitucional de 1969, que por muito ser considerada uma outra Constituição, e na Constituição Cidadã de 1988, nós vamos encontrar hierarquia e disciplina. Se nós formos especificamente na Constituição Cidadã, na Constituição Democrática de 1988, nós encontraremos lá no artigo 42, que os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, e veremos que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Também, lá no artigo 5º, nós notaremos que consta que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Então, aqui, não deixa de haver uma menção muito semelhante àquela que havia na Declaração do Bom Povo da Virgínia. É o perigo que esses grupos armados, sem o controle da hierarquia e da disciplina, podem causar ao cidadão as liberdades individuais e à sociedade como um todo. Mas, de qualquer forma, os direitos e garantias individuais dos militares, em especial no aspecto penal, que é o que nós vamos tratar aqui, e processual penal, eles são preservados. Todas aquelas garantias que estão constantes do artigo 62, 63, 64 e outros incisos do artigo 5º da Constituição, são incisos, elas são garantidas ao militar. A Justiça Militar observa tudo isso. Vamos falar um pouco, para dar um pouco dessa ênfase em como é reconhecida, até internacionalmente, a necessidade desse controle sobre os militares. Vamos falar sobre liberdade de associação. O Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana, o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, ela trata de liberdade de associação, mas ela faz uma restrição ao militar. Ela dispõe que o disposto neste artigo, que é o que trata da liberdade de associação, não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Na nossa Constituição, nós não optamos por proibir a associação, proibimos o sindicato, a sindicalização do militar. E, inclusive, não se pode usar a associação como sindicato, senão ela tem natureza de sindicato. E não é só o Pacto de São José da Costa Rica. Outras convenções, outros tratados de que o Brasil é signatário, também tratam desse tipo de restrição e nós podemos ver, então, que o mundo inteiro reconhece que há necessidade desse controle sobre a polícia, sobre esse controle das Forças Armadas. Nós fomos ver, por exemplo, na Convenção nº 154 da OIT, diz que a legislação ou a prática nacionais poderão determinar até que ponto as garantias previstas são aplicáveis às Forças Armadas e à Polícia. No Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, o artigo não impedirá que se submeta a restrições legais e exercícios desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos e Sociais e Econômicos 66, o exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei que sejam necessárias em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias. Na essência, aquilo que se falou na Declaração do Bom Povo da Virgínia. Ainda, o artigo 8º desse mesmo pacto, o preenche-artigo não impede que submeta restrições legais e exercícios desses direitos pelos membros das Forças Armadas, da Polícia ou da Administração Pública. Então, tem várias, a Convenção 98 da OIT, todas elas tratam desse assunto. Todas elas mostram que há um reconhecimento internacional, que a hierarquia e a disciplina têm uma grande importância para as liberdades individuais. Mas, vamos começar a entrar, então, no direito penal militar e vamos tratar de uma grande discussão. O direito penal militar, ele deve estar, deve ser bem semelhante, ele deve mudar sempre junto com o direito penal comum ou não? Se nós formos ver alguns autores, nós veremos que atualmente muita gente defende que o direito penal militar deveria não ser uma ilha, deveria andar junto com o direito penal comum o tempo todo, seguir sempre todas, de forma muito semelhante, ter apenas pequenas peculiaridades próprias do direito penal militar. E isso tem sido defendido por muita gente, até que atua na área da justiça militar. Por outro lado, há autores, como o Otávio Ferraro Vazquez, que na sua obra Autonomia do Direito Militar, diz que o direito comum, ele tem uma natureza mais mutante, de acordo com aqueles termos filosóficos, aqueles ideais de justiça de cada época. Enquanto o direito penal militar, ele é mais permanente, porque ele seria o que ele chama de uma lei de saúde pública. O que ele quer dizer com isso? Que visa a defesa eficaz da coletividade pela conservação da disciplina do Exército. Eu entendo que o Otávio Ferraro Vazquez estaria mais de acordo com o que eu penso, porque há necessidade, realmente, de uma permanência nessa legislação, porque há coisas que não mudam ao longo dos tempos nas Forças Armadas e que precisam ser mantidas. Outra coisa que pouco se fala no Brasil, mesmo nas faculdades, é sobre a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas, ela foi desenvolvida por dois americanos, o Wilson e o Kellen, em que eles exemplificavam. Se um determinado imóvel, um vidro for quebrado, e não houver um conserto daquilo ali, ele não for substituído em pouco tempo, a gente tem um indício de desordem social. E com esse indício de desordem social, mostra que não há nenhum controle, que o ambiente foi violado e ninguém corrigiu aquilo. Isso passa a mensagem de ser bem cuidado o ambiente em que tudo foi feito direitinho, e mal cuidado esse ambiente. E onde é que vão acontecer as coisas? Onde é que vai ser considerado vulnerável e vão acontecer as próximas ações desordeiras? Provavelmente, nós já sabemos onde, né? Onde se mostra que não há um cuidado com aquilo. Na nossa obra, inclusive, nós introduzimos até a parte especial tratando desse assunto. O promotor Daniel Sperb, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, escreveu um artigo sobre esse assunto, em que ele mostra a aplicação da teoria das janelas quebradas em Nova Iorque. Ao contrário do que reza a lenda, ela foi muito bem sucedida, porque ela devolveu, por exemplo, o metrô à sociedade, devolveu o Nova Iorque à sociedade, que havia muitas gangues dominando, havia muito crime, e reduziu bastante com a aplicação da teoria das janelas quebradas. No caso do militar, especificamente, a teoria das janelas quebradas, eu acho que ela sempre foi aplicável desde até antes de ser concebida. Nota-se claramente que quando se passa muito tempo sem um controle efetivo da disciplina, sem chamar militares para se explicarem por que transgrediram e apresentar, que é um decréscimo apresentar razões, há um decréscimo da disciplina, piora o estado daquela unidade. Então, a aplicação da transgressão e a punição pelo crime militar, eles realmente são efetivos, eles realmente têm um resultado quando eles são efetivamente aplicados. Nós vamos, então, passar agora a exemplificar toda essa natureza diferente do direito penal militar pela análise de alguns artigos existentes no Código Penal Militar, em sua parte geral, e que mostram a importância de haver essa diferença. Há outros, mas vamos destacar alguns. Nós sabemos, por exemplo, que há militares que estão servindo hoje no Líbano, na Antártida, no Haiti, e como é que se vai controlar, por meio do direito penal, a conduta desses militares, a conduta que possa vir a ser abusiva, a conduta de quem cometeu um crime, se está em outro país. É simples. O Código Penal Militar adotou tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade. Então, é ampliada o alcance do direito penal os militares que estão cumprindo missão no exterior pelo artigo 7º. O militar que está no exterior, que está em serviço, que comete crime militar, estará abrangido pelo Código Penal Militar por força do seu artigo 7º. Na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em escolas de aperfeiçoamento das três forças, nas escolas de Estado Maior, na Escola Superior de Guerra, no SIGS, Centro Destrução de Guerra na Selva, Comandos Amfíbios, e vários outros cursos, há militares estrangeiros que não necessariamente estão penalmente controlados pelo direito penal do país deles. Mas como é que vão ser tutelados penalmente nossos bens jurídicos se esses militares não estiverem controlados? Nós temos um dispositivo, no artigo 11 do CPM, em que os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, a não ser que haja tratado no sentido contrário. Mas, efetivamente, se houver tratado no sentido contrário, é porque eles vão estar tutelados pelo direito penal do outro país. Então, vai haver uma tutela sobre esses bens de qualquer forma. Quando um crime não tem a previsão específica na parte especial, ou melhor, na parte do tempo de guerra na parte especial, como é que vai ser aplicado essa lei penal? Durante o tempo de guerra, essa lei, essa conduta, ela se torna mais grave, porque ela atrapalha o esforço de guerra, ela atrapalha a segurança nacional. O que acontece? Ele não está previsto como um dos crimes especificamente em tempo de guerra. Essa é uma das hipóteses em que se aplicam os outros crimes, segundo o artigo 10 do CPM. É simples. O artigo 20 do CPM estabelece uma causa geral de aumento. Aquele crime que não é previsto especificamente para o tempo de guerra terá um aumento de um terço. Uma coisa que só faz sentido num código penal militar. Digamos, por exemplo, que João e Robert são primeiros tenentes do Exército. E eles se formaram na mesma turma da AMAN. Mas, em determinado momento, naquela unidade, não há um capitão para comandar a subunidade que eles fazem parte. E um dos primeiros tenentes é colocado como capitão. Ele passa a ser o comandante de companhia comandando o outro tenente que é comandante de um dos pelotões. Os dois não da mesma turma, primeiro tenente. O mais antigo foi colocado não como capitão, como comandante de companhia, um posto que seria de capitão, um cargo que seria de capitão. E aí? O que acontece? Essa condição de comandante, ela vai ficar prejudicada pelo fato de os dois terem do mesmo posto. Se houver uma violência do mais moderno contra o mais antigo, não vai ser violência contra o superior. Se houver alguma conduta abusiva do superior sobre o mais moderno, não há uma relação entre superior e inferior, porque eles são do mesmo posto, que é o que acontece em geral. Não. Isso não acontece. Por quê? Porque o Código Penal Militar foi sábio e previu no artigo 24 que o militar que exerce função de autoridade sobre militares do mesmo posto ou graduação é considerado superior. Então, primeiro tenente, primeiro tenente, mas um é comandante de companhia é considerado superior. Se houver uma violência, por exemplo, entre eles, se for do mais antigo contra o mais moderno é violência contra o inferior, do mais moderno contra o mais antigo é violência contra o superior. Sem guerra, um militar comete crime em presença do inimigo. É uma situação bem mais grave que qualquer outra. Existe alguma especificidade de que o Código Penal Militar dá nesse aspecto? Sim. O artigo 25 do CPM define esses crimes. Crime em presença do inimigo e torna todos eles crimes mais graves. Porque, na parte geral, ele diz o que é o crime em presença do inimigo. Quando vai para a parte especial, todos esses crimes são tratados de forma mais grave. Muitos deles têm a previsão de pena de morte, como a deserção em presença do inimigo, por exemplo. É no interesse da defesa nacional e do esforço de guerra. vamos dizer que lá no meio do Atlântico, uma corveta da Marinha começa a pegar fogo. E o fogo tem que ser apagado a qualquer custo. É diferente do bombeiro que primeiro tem que isolar e depois tem que apagar. Não, na Marinha tem que apagar a qualquer custo, senão o navio afunda ou explode. Muita coisa pode acontecer. E todos os militares da Marinha são treinados para o combate a incêndio a bordo. E, de repente, um marinheiro que está na mangueira, ali é o primeiro ou o segundo da mangueira, ele se acovarda e acaba tumultuando, querendo sair. O que vai acontecer naquela situação? O comandante vai ser o seu comandante para evitar que aquele tumulto cause um problema e se evite apagar o fogo. Se ele vier usar de violência para fazer esse militar voltar para o seu lugar e combater um incêndio. Existe uma previsão específica. No Código Penal Militar, nós temos um tratamento do Estado de Necessidade de forma diferente do Código Penal Comum. E qual seria esse tratamento? Primeiro, que nessa hipótese específica que nós tratamos, nós temos o que o nosso colega Guilherme Rocha em nosso livro denomina de Estado de Necessidade Coativo. No parágrafo único das hipóteses de exclusão de ilicitudes, dispõe que o comandante em casos graves ele vai poder compelir com violência o militar. Então, por isso o Estado de Necessidade Coativo. Que situações são essas? É a praça de guerra, é o navio, é a aeronave, não é qualquer situação. São situações específicas. E também, o Estado de Necessidade, ele é dividido em Estado de Necessidade excludente de ilicitude e o excludente de culpa. É a teoria diferenciadora. Havendo na exclusão de ilicitude, no excludente de ilicitude, se trata de uma hierarquia entre o mal causado tem que ser inferior ao mal evitado. Já no que exclui culpa, que é o caso de inexigibilidade de conduta diversa, que no CPM é previsto positivado, não é uma causa supra-legal, ainda quando superior ao mal causado, ainda que superior ao mal evitado, ainda que superior ao mal causado. Vamos dizer, por exemplo, o Cabo João, ele pode morrer em combate se avançar em direção ao inimigo que está atirando com metralhadoras, com canhões, astilhaços para todo lado, numa batalha. E se ele, na presença do inimigo, ele vier a desertar? Ele deserta. Porque ele pensa, ah, não vou, aqui eu tenho a minha chance de morrer muito grande, se eu fugir, minha chance de sobreviver é muito maior. Se depois me pegarem, eu só vou preso e pelo menos não morro. É isso que acontece? Não. Um caso de deserção em presença do inimigo, por exemplo, como nós já tínhamos dito antes, ele é um caso de pena de morte. Pode ser aplicada a pena de morte a esse militar. E por que isso? O fundamento é que se, numa situação em que ele pode morrer agindo, ele pode morrer fugindo, se acovardando, isso seria uma maneira de coibir. Se ele pode morrer das duas formas, é melhor que ele cumpra o dever dele. Há realmente divergências em relação a isso. Nosso colega, doutor Ricardo, no nosso próprio livro, que cada um assina a sua parte, ele tem entendimento de que não há uma comprovação de que isso realmente funcione. Mas, particularmente, eu já fui militar, eu vislumbro que essa questão da punição, claro que eu não estive em guerra, mas a simples questão da punição já muda condutas. Uma punição como essa, para optar entre morrer, ter a possibilidade de morrer e ter a possibilidade de morrer, é, sim, uma maneira de coibir. Mas, é uma grande controvérsia e sempre vai haver, ainda mais quando se envolve a pena de morte. Outra situação interessante é o sursi. Existem aqueles motivos que levam a revogar o sursi no Código Penal comum. No Código Penal Militar, durante o período de prova, se o militar praticar uma transgressão grave, uma transgressão militar grave, uma coisa que não é crime, mas é punida, ele pode vir a ter revogado o seu sursi. Isso vai ser comunicado ao Judiciário, ao Ministério Público, vai ser analisado e pode vir. Existe a previsão de poder haver revogação, coisa que não há no Código Penal comum e nem faria sentido. Enfim, há vários outros, muitos outros aqui, muitas diferenças, muitas nuances que poderiam ser tratadas. Mas, vamos prosseguir, então, entrando no tema principal, que é conceito e definição de crime militar e suas controvérsias. Vamos chamar a primeira pergunta, por favor? Eu gostaria de saber o que é crime militar. Eu não vou responder essa pergunta de imediato. Nós vamos lançar vários casos, vários casos polêmicos e alguns ligando esses casos polêmicos, para, ao final de todos esses casos, ao final até da semana, nós podemos concluir junto, concordando ou discordando sobre o que seria crime militar e o que não seria. Acredito que, ao final da quinta aula, você mesmo vai poder responder essa pergunta. Bem, para começarmos a falar do que seria crime militar, nós teríamos que dizer os critérios que são normalmente reconhecidos para que um crime seja considerado militar. Esmeraldino Bandeira, lá no início do século XX, escrevia que os critérios são o racione personi, em razão da pessoa, racione losse, em razão do lugar, racione legis, em razão da lei, racione matéria, em razão do assunto, e racione tempores, que é em razão do tempo em que o crime ocorreu. Mas, na prática, esses critérios são utilizados para se elaborar a lei, já que no Brasil a Constituição sempre optou por dar à lei a decisão sobre o que é crime militar ou não. Então, o que prevalece é o critério racione legis. Os outros são doutrina para elaborar a lei. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, agora eu fazendo a pergunta. Por que que eu preciso saber, eu preciso conhecer o que é crime militar, mesmo que eu atue na justiça comum, estadual ou federal? por que motivo? Consegue conceber? É simples. Porque, para nós sabermos qual a competência da justiça militar, nós temos que conhecer crime militar, porque compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Em determinadas situações, outras justiças, nós vamos falar sobre isso, poderão julgar crimes militares. Mas a competência da justiça militar é processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E a competência da justiça federal é com exceção dos crimes militares, com exceção do que for de competência da justiça comum, na verdade, desculpem, é com exceção do que for de competência da justiça militar. Não confundir isso com crime militar. Competência é uma coisa, natureza de crime é outra. O que for de competência é militar. E o que não for da federal é estadual. Então, eu só sei competência se eu definir o que é crime militar e o que é crime eleitoral, que também é uma das exceções. Então, como é residual a competência, eu só conheço competência se eu conheço crime militar. Se na faculdade não ensinam crime militar, na faculdade não ensinam plenamente a competência, é o que vem a acontecer. Vejamos mais aqui. A Constituição dispõe, como acabei de dizer aqui, que compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E também dispõe sobre as justiças militares estaduais o que? Que os estados organizarão sua justiça e que compete à justiça militar estadual, no caso a distrital também, processar e julgar os militares dos estados e do Distrito Federal nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil e etc. Mas o que é importante destacar aqui são duas coisas. Olha aqui. Processar e julgar os militares dos estados. Na outra, processar e julgar os crimes militares. Então, aqui, não abrange civil. Na União, abrange civil. E aqui, a justiça militar estadual tem competência para ações judiciais contra atos disciplinares. Na Justiça Militar da União, não tem. Bem, quando é, então, que vai acontecer um crime militar? Existem duas condições para um crime ser considerado militar. A primeira coisa é que ele precisa estar previsto na parte especial do Código Penal Militar. Se ele não estiver previsto, mesmo que ele esteja de acordo com todos os critérios, ele não será crime militar. E a outra condição é que ele precisa estar previsto no artigo 9, em tempo de paz, ou no artigo 10, em tempo de guerra. Que há essas condições para que o crime seja considerado militar. Mas ressalvo uma coisa. No artigo 10, isso é o inciso 4, há uma hipótese em que o crime que não é, não consta do crime militar, ele possa ser considerado crime militar. E a única exceção é essa regra que está prevista na parte especial com o artigo 9 e artigo 10. Nós não vamos tratar do artigo 9, mas antes disso eu gostaria de fazer uma ressalva. Nós entendemos que não existe um terceiro requisito. A doutrina, em parte, atualmente, tem colocado a competência da justiça militar como um critério, um terceiro critério para definir se o crime é militar ou não. E nós discordamos com veemência dessa corrente. Primeiro, porque ela mistura o direito penal com o processo penal. Um crime pode ser militar e ser julgado em outra justiça. Nós abordaremos isso mais vezes aqui durante as aulas. Mas, um crime vai continuar sendo militar porque o que define é a lei e a lei não é. E a competência, regra de competência não é abolir o crime, não revoga dispositivo penal. Vamos ver aqui um caso que nós vivemos em Salvador no ano que eu cheguei em Salvador como promotor. Um militar participava de assaltos e foi descoberto isso pela polícia civil. Foi verificado que esse militar estava com uma arma, uma pistola 380 com numeração raspada dentro de uma caixa de ar condicionado na base aérea de Salvador. Então, indiscutivelmente, um local sobre administração militar. Teríamos um crime de um militar em atividade em local sobre administração militar. Indago aos senhores. É, então, crime militar? Não. Não é crime militar. E por que que não é crime militar? Porque, como eu falei, tem que estar previsto na parte especial do Código Penal Militar e estar de acordo com o artigo 9º. Embora esteja de acordo com o artigo 9º, inciso 2º, da linha A, não existe previsão de crime de posse de arma, de estar com arma, nenhuma hipótese dessa, no Código Penal Militar, só na legislação comum. Por tal motivo, ele não será considerado crime militar. Mas, vamos começar aqui a nossa análise pelo inciso 2º do artigo 9º. Por que não pelo 1º? Se nós formos lá, quando nós éramos mais novos, vamos ver que, na matemática, a gente começa dando, na geometria, o quadrado, depois o cubo, e depois formas mais complexas. Se nós formos procurar na arte, vamos ver que Escher desenhou no quadro Belvedere uma figura geométrica que parece um cubo, mas uma aresta passa por trás e à frente de outra aresta ao mesmo tempo. Se formos tentar realizar aquela figura na prática, é impossível. E por que é impossível? Porque não pode uma aresta estar por trás e pela frente ao mesmo tempo, pelo menos não na nossa geometria. E, com isso, nós denominamos isso daí de cubo impossível. E o que isso tem a ver com a aula que nós estamos dando? Nós começamos ali falando do direito penal comum, quando estudamos o direito, depois podemos analisar a coisa mais complexa que é o direito militar, e aí chegamos ao crime propriamente militar, que é o cubo impossível. Essa definição, como veremos depois, como nós colocamos no nosso livro na teoria do cubo impossível, ela é praticamente impossível. Vejamos. O artigo 9º do CPM dispõe que consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos neste Código, olha aí o que eu falei sobre previsão no Código, tem que estar lá na parte especial, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quer dizer, os crimes que são definidos de forma semelhante, igual no caso aqui, na lei penal comum e especial, na lei penal comum e na militar, quando praticados, a linha A, que é a primeira que nós vamos tratar, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Vamos para um caso. Digamos que João, primeiro tenente da PM do Rio de Janeiro e Maicon, primeiro tenente do Exército, durante as operações de ocupação do Morro do Alemão, tem um pequeno desentendimento e o João, que é o primeiro tenente da PM, alopra e espanca o tenente Maicon provocando lesões graves. considerando só o crime de lesões corporais, que é previsto no 129 do CP e no 209 do CPM, este crime é militar, tem que estar previsto na parte especial. Está previsto? Isso eu já disse, está previsto na parte especial. E, qual é a outra condição? Estar em uma das condições previstas no artigo 9º. O segundo A tem do militar em atividade contra militar em atividade. Vamos chamar a segunda pergunta. Eu queria saber quem é o militar para o direito militar? Muito boa a pergunta da Raíssa, porque atende exatamente o que nós queríamos colocar aqui antes de responder. Quem é o militar para o Código Penal Militar? Quem? Vejamos. Nós temos um artigo no Código Penal Militar, que é o artigo 22, que confunde tudo. Nós vamos aqui responder que, nesse caso, da agressão de um tenente PM contra um tenente do Exército, o crime é, sim, crime militar, porque entendemos que ambos são militares para o efeito do Código Penal Militar. O que pode causar certa confusão é justamente esse artigo 22 a que nós referimos. Porque o artigo 22, ele define que é considerado militar para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir imposto de graduação ou sujeição à disciplina militar. Só que o problema é que esse dispositivo, ou melhor, o CPM, se aplica também ao policial militar, não só ao militar federal. E deveria haver uma interpretação mutatis mutandis quando se aplica a esse dispositivo. Mas, mais do que isso, tem uma resposta muito mais simples para nós mostramos que não se aplica a esse dispositivo. A Constituição dispõe que, no artigo 42, que os membros das polícias e corpos de bombeiros militares são militares dos Estados. E os membros das Forças Armadas são militares. Então, ambos são militares. E com quem nós ficamos? Com o CP? Melhor, com o CPM ou com a Constituição? Eu, particularmente, prefiro ficar com a Constituição. Então, os entendimentos que dizem que para efeito do Código Penal Militar, até que já estejam superados, mas que para efeito do Código Penal Militar, o policial militar, na Justiça Federal, na Justiça Militar da União, seria civil, não faz sentido diante da Constituição. O militar é tanto o estadual quanto o federal. Respondida a segunda pergunta, agora quem faz a pergunta sou eu. e a competência nesse caso, seria da Justiça Militar Estadual ou da União? Bom, o artigo 124 dispõe que compete, melhor, desculpem, 125, parágrafo 4º, dispõe que compete às Justiças Militares Estaduais processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. Não especifica se os crimes são estaduais, se não é, nos crimes militares definidos em lei. E a lei é uma só, é o Código Penal Militar. Por esse motivo, nós entendemos que a competência é da Justiça Militar Estadual. Quem entende o contrário entende que o bem jurídico tutelado, no caso, seria um bem jurídico federal e que, por isso, com uma certa analogia à competência da Justiça Federal, a competência deveria ser da Justiça Militar. Nós não entendemos assim porque achamos que um dispositivo expresso da Constituição deve prevalecer porque estabelece a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados em todos os crimes militares, sem exceção. Recentemente, inclusive, nós chegamos a publicar na nossa página de Direito Penal Militar uma decisão que dispõe o quê? Justamente isso que nós estamos falando. Que a Justiça Militar da União vai processar crime de policial contra capitão do Exército dentro de quartel. Dispõe exatamente sobre esse assunto e tem um posicionamento exatamente contrário ao que nós temos aqui. Então, já é uma das controvérsias. A colocação é que o bem, exatamente essa, que o bem jurídico tutelado seria da União e faz, inclusive, uma observação que nós até discordamos com mais veemência. É colocado que entender de modo contrário importaria em conceber, por exemplo, a entrada de policiais militares no batalhão para procederem a perícias, avaliações e pesquisas. Atuação que seria, por óbvio, imprópria e impertinente, notadamente em face do que as Forças Armadas, como instituições destinadas à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, estão, em última rácio, em posição de supremacia às polícias militares dos Estados. Na Constituição atual, não existe essa posição de supremacia. E essa situação de haver investigação, de haver, ela já ocorre em crimes até que não são militares. Foi uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. Outra coisa, que eu vou reforçar todas as vezes que eu falar aqui, natureza de crime militar é uma coisa, competência é outra. Nós abordamos longamente em nossa obra, inclusive, a questão do crime militar praticado com alguém que tem foro por prerrogativa. Ele vai praticar, sim, um crime do artigo 9, porque a regra de competência, ela não é um aboliço de crimes, ela não revoga o Código Penal Militar, ela deveria responder por crime militar no foro em que tem competência para processá-lo, muito embora seja incomum que isso aconteça. Continua crime militar, nenhuma norma faz exceção. Em 1998, teve uma greve da Nova Cap, que teve um grande confronto aqui em Brasília. Houve confronto entre policiais, entre manifestantes, grevistas, e houve grevistas machucados, houve policiais machucados, e houve crime militar praticado por militar e houve crime militar praticado por civil, porque, como eu falei, não há aboliço de crimes. Esses crimes contra os militares no serviço é crime militar. E o nosso colega, aqui do Ministério do Distrito Federal, em cota, ele concluiu pela incompetência da justiça militar, sim, ele pediu incompetência, mas em cota, ele diz que deve ser mandado para a justiça comum para ser analisado como crime militar. Por quê? Porque o 125, parágrafo 4º, ele é norma de competência, ele não inclui civis na competência da justiça militar estadual, mas ele não é um aboliço crime, ele não revoga o Código Penal Militar que está plenamente em vigor. Então, natureza de crime militar é uma coisa, competência é outra, tanto na prerrogativa quanto na situação do civil. Se não, o que aconteceria? Aí sim, uma violação injustificada do princípio da igualdade. por que alguns vão cometer determinados crimes militares e outros terão imunidade total a esses crimes? Por exemplo, uma violência contra uma sentinela, por que alguns poderiam praticar e outros não? Isso seria uma violação injustificável do princípio da igualdade. E também, a súmula 53 do STJ, ela dispõe expressamente, compete à justiça comum estadual processar e julgar civil acusado de crime contra as instituições militares estaduais. Logo, crime militar também. Há, como eu falei, vários entendimentos, inclusive alguns que falam de uma terceira condição para ser crime militar, de que perde a natureza de crime militar se é da competência da justiça comum. Nenhuma norma estabelece isso e isso faz uma confusão entre direito processual e direito penal, que é injustificável. Eu pediria agora, então, para nós chamarmos a terceira pergunta. Eu gostaria de saber o que é militar em atividade? Excelente essa pergunta. E essa pergunta vai ajudar a ajudar a nós prosseguirmos com essas controvérsias, com essas questões relevantes que despertam tanta discordância dentro do direito penal militar. Vejamos aqui um caso. João e José estão no trânsito e ocorre uma batida entre seus carros particulares. Inclusive, esse caso, eu já usava esse caso como exemplo há muitos e muitos anos, muito antes de haver decisões de âmbito nacional sobre isso. Eles não se conhecem. Ambos vestem jeans e camisetas tipo surfwear. Então, um não sabia que o outro era militar. Eles discutem e João lesiona José. Na delegacia, ambos descobrem que são o tenente João e o capitão de corveta José. Então, repito, seria crime militar? Sim. Seria crime militar? Sim. O nono segundo A dispõe que os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Mas o que seria militar em atividade? De certa forma, recentemente, em 2011, nós tivemos o primeiro caso, acho que esse foi o leading case, sim, o leading case do HC 99541, em que o relator, o ministro Luiz Fux, trata de um caso desses, que aconteceu exatamente isso, que curiosamente eu já exemplificava até em palestras anteriores. E a conclusão foi de que não seria crime militar, porque um não conhecia a condição do outro e também não estavam em situação de atividade. Nós, respeitosamente, discordamos dessa posição por uma análise, que inclui o que nós fazemos em nosso livro, histórica, e com referência a outros dispositivos legais. A Lei 6.880, o Estatuto dos Militares, dispõe, são equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividades, em atividade, ou em atividade militar, conferidas aos militares, no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência, emissão, etc. Então, essa lei, vamos dizer, alguém pode dizer, é uma lei de 1980, só que este artigo, ele foi modificado em 2001, e não foi mudada essa definição. Então, nós temos uma definição legal do que é militar em atividade. Além disso, o uso sempre foi nesse sentido. se nós formos ver a questão histórica, Silvio Martins Teixeira, um dos componentes da comissão que elaborou o Código Penal Militar de 1944, dispõe que, achava que não deveria ser todo crime militar praticado por militar, contra militar, em qualquer situação, se ambos os dois da ativa, crime militar. Ele achava que isso generalizava muito, mas ele foi vencido na comissão porque se entendeu que, como qualquer crime cometido por militar, contra militar, ambos em atividade, quase sempre atinge, direta ou indiretamente, a disciplina, que é a base da organização ou das instituições militares, foi pela maioria da comissão considerado crime militar, sem que se indague a causa geradora aparente do ato delituoso. Ora, essa redação foi mantida no Código de 1969 no artigo 9º 2º A. Essa era a redação do 6º 2º A de 1944. E houve modificações no Código Penal Militar, especificamente no artigo 9º, naquelas propostas feitas pelo então deputado Hélio Bicudo, e isso não foi mudado. Houve uma pequena alteração no 6º, foi suprimido o F, foi acrescentado o parágrafo único, mas não foi mudado. Então, foi mantido já na vigência da nossa Constituição. E como eu mostrei, a Lei nº 6.880 foi modificada também na vigência da atual Constituição. Nada mudou, e por isso nós entendemos que aquela definição do que é militar em atividade foi mantida. Existe uma repercussão no seio da tropa de qualquer coisa que aconteça entre dois militares. Sempre existirá. Porque isso acontece até em ambientes de trabalho comum. E mais do que isso, mais importante que isso, é que isso daí pode vir a gerar depois consequências daquela história do te pego lá fora. O cara pode esperar para um dia pegar e você não vai conseguir fazer exatamente o link, a ligação entre aquela conduta e a outra. Outra coisa, nós lemos aqui, naquele parágrafo do artigo 14, que em qualquer situação o militar está sobre hierarquia e disciplina. E nós poderíamos ter atos de violência contra a superior e por não estar em uma situação em que os militares estão em trabalho, em serviço, não seria considerado crime militar. Então, por todos esses motivos, nós entendemos que aquela conduta, mesmo um militar não sabendo da situação do outro, é um crime militar. Um detalhe que nós devemos destacar aqui é que o artigo 12 do CPM, ela dispõe que para a aplicação do artigo 9, o militar da reserva ou reformado vai ser equiparado ao militar em situação de atividade. Então, se o militar está na reserva ou reformado, reserva é aquele que ainda pode ser convocado para servir como militar, reformado é aquele que por motivos diversos não pode mais ser convocado ou por saúde ou por questões morais. Normalmente, esse de saúde poderia até ser convocado para alguma função administrativa, melhor, poderia ser contratado para alguma função administrativa por tempo certo e justamente, como ele vai estar sob o comando de um outro militar e tal, o Código Penal Militar foi sábio em colocar, equipará-lo à condição de militar nessa situação para que ele possa, a ele possa ser aplicado o Código Penal Militar caso ele cometa crimes militares e nos termos do inciso segundo e não do terceiro que é o que se aplica a civil. Então, com tudo isso, nós podemos concluir revisando de uma forma geral aquilo que nós falamos hoje. Como eu disse, nós iríamos polemizar um pouco, já começamos essa polêmica, tivemos que fazer uma rápida introdução, mas nós podemos ver aqui o que é que nós vimos na aula de hoje. Que hierarquia e disciplina são garantias individuais e para a sociedade. Nós vimos também quando passamos por vários dispositivos da parte geral do CPM que a parte geral própria do CPM é essencial. Identificar competência exige conhecer crime militar. Em quarto lugar, nós vimos que para ter natureza de crime militar, ser crime militar é diferente de competência. Nós vimos que, segundo o CPM, o militar, o policial militar, o bombeiro militar, eles são considerados militares para efeito do direito penal militar. E, finalmente, nós vimos a questão polêmica da aula de hoje, a mais polêmica da aula de hoje, que militar em atividade significa militar da ativa. bom, encerramos aqui o programa e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti